Jornal de Mato Grosso. Oferecimento 3.5 e Ariel. Sempre as melhores promoções para o seu Volkswagen novo. E SIC Construção. Construindo ideias. A arte sacra de alguns artistas matogrossenses está saindo das salas do Museu da Capital e indo para os muros da cidade. 15 quadros de expressões artísticas diferentes centram-se na fonte inspiradora da Via Sacra, com suas 15 passagens representando episódios marcantes da vida de Jesus. Ainda que os quadros tragam traços contemporâneos, são admirados e encantam os visitantes. Pela primeira vez que estou visitando, adorei. Achei muito bonito, ainda não tinha vindo aqui fazer a visita, pela primeira vez. Fiquei muito feliz. 10 dos 15 quadros que compõem a Via Sacra contemporânea, vão ser reunidos num painel único, no muro do entorno da Igreja do Bom Despacho e Seminário da Nossa Senhora da Conceição. 10 obras belíssimas foram compostas por 5 artistas plásticos, que é o Benedito Nunes, o Giovanni de Paula, a Regina Pena, o Adil Sodré e o Jonas Barros. Que foram selecionados pela curadoria do projeto, que é a Aline Figueiredo. A partir do modelo em escala reduzida, que serve de orientação aos traços do pintor, o painel começa a tomar corpo. Depois de pronto, promete ser uma bela intervenção urbana, capaz de atrair mais visitantes ao Museu de Arte Sacra e à Igreja do Bom Despacho. E ainda, completar o projeto da Associação dos Produtores Culturais de Mato Grosso. A visitação das 15 obras no Museu de Arte Sacra pode ser feita de terça a sábado, da 1 às 6 da tarde, até o dia 28 de fevereiro.